Por que os relacionamentos de hoje duram tão pouco? Por que os casamentos de antigamente pareciam ser mais duradouros? Sabemos que muitos casais se mantinham apenas devido às aparências, pois há décadas atrás os divórcios eram muito mal vistos. Mas tirando esses casos, também sabemos que havia muitos casais que permaneciam unidos por uma vida inteira, por laços genuínos de amor. Isso parece cada vez mais raro nos dias de hoje. Você já parou para pensar no motivo? Pois eu já! Eu sou a Cintia Brunelli e hoje eu trago uma explicação baseada no livro O Caibalion, que é uma obra que traz as sete leis universais que todos deveriam conhecer para ter uma vida melhor. Eu vou explicar duas dessas leis, que são a lei da polaridade e a lei do ritmo. E você vai conseguir compreender por que os casamentos de antigamente eram mais sólidos do que as relações líquidas da atualidade. Vou iniciar explicando sobre a lei da polaridade. E essa lei diz que tudo é duplo. Tudo tem os dois polos. Tudo tem o seu par de opostos. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. As polaridades são os dois lados de uma mesma moeda. Por exemplo, o ódio é o oposto do amor. A dualidade faz parte da nossa experiência física, ou seja, temporariamente humana. Coisas de uma mesma natureza podem ser convertidas no seu oposto. Coisas de uma mesma classe podem ser transmutadas uma na outra. Por exemplo, o ódio pode ser convertido em amor. E o amor em ódio. Além disso, existem diferentes graus na escala. Existem pessoas que você ama mais e outras que você apenas gosta. Há aqueles indivíduos que você não suporta. E outros que você apenas não vai com a cara. Existem vários graus na escala. E é possível mudar a posição. Convertendo algo até mesmo no seu extremo oposto. Essa mudança é explicada por outra lei do Carballion, que é a lei do ritmo. Segundo a lei do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. E o ritmo é a compensação. O ritmo é como um pêndulo que oscila entre as polaridades. Se o pêndulo vai muito para um lado, existe a tendência que depois ele vá para o seu extremo oposto. Por exemplo, imagine um casal em que no começo existem demonstrações muito explosivas de paixão. Após um tempo, ele possivelmente vai se transformar em um casal em que ocorre a rejeição brusca por parte de um dos parceiros. Ou manifestações de algum tipo de violência física ou psicológica. Tudo que é intenso demais tem a tendência a polarizar para o oposto. Pois a forte intensidade não tem sustentação eterna. Quando o pêndulo chega ao extremo de um lado, ele vai com a mesma força para o outro. Há um gradiente de euforia e depressão. Aqui está o grande segredo pelo qual os casamentos de antigamente eram mais sólidos e duráveis. Os casais tinham um ritmo mais lento. As pessoas se conheciam em um contexto de amizade. Seja na vizinhança, no trabalho ou através de amigos em comum. E a evolução para o flerte acontecia de forma mais gradativa. Quando eles começavam a ficar, tudo também era mais lento. Em geral, demorava mais para haver um contato físico profundo. Muitas vezes, isso só ocorria após meses ou anos de namoro. Ou mesmo após o casamento. Além disso, o casal focava mais nas conversas para observar se havia afinidade. As relações eram pautadas muito mais na conexão profunda. Por isso, é importante sedimentar sentimentos. Dificilmente você vai encontrar um casal que foi muito sereno no começo e que depois se estapeie. Quando a relação evolui gradativamente, ela também é mais duradoura. Isso, obviamente, não quer dizer que o amor não possa acabar. Mas sim, que para isso acontecer, será necessário algo muito grave ao longo de um grande período de tempo. Pois esse não é um sentimento que vai acabar da noite para o dia. Bem diferente das relações líquidas da atualidade, em que basta um sopro para que o suposto amor eterno acabe. As pessoas que mais sofrem com o pêndulo são as mais polarizadas. Elas querem viver paixões intensas. E aí, quando chega a rotina do dia a dia, elas sentem que o amor acabou. O segredo é que é impossível viver aquela paixão frenética para sempre. A intensidade não se sustenta. Após um tempo, o pêndulo vai oscilar para o seu oposto. É mais sábio ter uma postura de neutralidade. As pessoas neutras pulam por cima do pêndulo. Sempre vai haver os diferentes graus da polaridade. Sempre haverá opostos. Sempre haverá um lado escuro e claro de tudo. Mas você pode editar o ritmo do relacionamento. O que eu proponho é que, ao invés de querer uma paixão avassaladora, você passe a observar com cautela. Quando o homem mal te conhece e já chega fazendo juras de amor e promessas de planos futuros. Ainda que a paixão que ele sinta seja verdadeira, ela também pode ser momentânea e passageira. É óbvio que mesmo indo com calma no processo, mesmo assim pode acontecer de haver alguns desentendimentos entre o casal. É claro que nem tudo são flores do caminho. Mas os danos costumam ser menores do que naqueles casos em que há mudanças repentinas de sentimentos, de paixão para ódio ou repulsa. O que você precisa fazer para não sofrer com as oscilações do pêndulo é buscar se neutralizar em tudo na vida para ter equilíbrio. Se você se deixar embriagar pela paixão, depois você vai sofrer pela frustração. Com a mesma força que o pêndulo vem, depois ele vai. O pêndulo do universo não vai parar. Mas você pode aprender a pular corda. As pessoas neutras são as que menos sofrem, porque elas conseguem ter a sabedoria de olhar para alguém que está tendo uma paixão arrebatadora e saber que possivelmente o pêndulo irá depois com força para o lado oposto. As pessoas neutras não querem intensidade e sim durabilidade. Ainda que você esteja transbordando de amor, não confie tão rápido nas pessoas. Vá mais devagar com os seus sentimentos para dar tempo ao tempo e ver se o outro tem a ver com você de verdade. Mesmo que você seja uma pessoa muito carinhosa, é prudente ir com calma para ver se você pode confiar no outro. Ou se ele está sentindo apenas uma paixão maluca que vai virar fogo de palha. É preciso ter tempo para sedimentar sentimentos. No momento da paixão, você não deve se deslumbrar. É um pêndulo. Não se deixa embriagar. A alegria é como o vinho. Se você toma porre em dia, vem a ressaca depois. Se você fica embriagado pela alegria, depois você vai sentir a ressaca da tristeza. Porque o pêndulo sempre volta. E se você já está do lado da tristeza, lembre-se que um ciclo de sofrimento traz depois um ciclo de alegria. Depois da tempestade, vem a bonança. No momento em que você está no polo negativo, você deve entender que faz parte da lei do ritmo e isso vai passar. É como a tempestade, você sabe que vai acabar. Tenha controle sobre os seus estados mentais e busque a neutralidade. Vida interior é controle da mente. Assim, você pode se manter em um estado sereno, mesmo que o pêndulo oscile momentaneamente para o lado negativo. Você vai ter a serenidade de saber que ele vai voltar para o outro lado. Você vai pular por cima do pêndulo, mais ou menos como quem pula a corda. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário com uma frase. Eu estou a caminho de um relacionamento duradouro. Te convido também a se inscrever nesse canal, porque eu estou preparando muitos vídeos para te ajudar a abrir os caminhos do amor. Você também pode acessar o meu site. Ali tem muitos conteúdos que podem te interessar nessa jornada para ter um amor que valha a pena. O link está na descrição desse vídeo. Minha maior alegria é conseguir ajudar você a se sentir uma pessoa mais plena e feliz. Aqui no canal tem muitos outros vídeos que podem fazer uma verdadeira revolução na sua vida. Assista tudo e depois volte aqui para me contar as mudanças que estão acontecendo com você. Até!